A gente fala agora sobre a primeira notícia, o primeiro destaque de hoje, que é da CETIC e da GVISA, que implantam um sistema de automatização para modernizar os procedimentos de vigilância sanitária aqui do estado de Rondônia. Vamos ver. Quando o estabelecimento é aberto, o proprietário precisa ter um licenciamento da vigilância sanitária, todos os locais que estejam vinculados à alimentação ou à saúde. Mais especificamente, na área hospitalar, clínica em geral, serviços de hemoterapia, depende da Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a GVISA. O licenciamento sanitário é obrigatório para regularização sanitária dos estabelecimentos de interesse sanitário. Os estabelecimentos não podem funcionar sem ter essa regularização. Para essa liberação, o programa VISA-1, totalmente digital, é um sistema com finalidade de gerir o licenciamento dos estabelecimentos. O superintendente, Deuner Freire, explica que com a plataforma é possível ter acesso às informações com facilidade. Principalmente, deixar claro, dentro de um princípio de transparência, quais são as regras para fazer o licenciamento sanitário e facilitar a usabilidade da plataforma VISA-1. A plataforma VISA-1 existe desde 2020, porém, neste ano que se inaugurou a parceria entre a CETIC e a GVISA. No ano passado, 340 licenças sanitárias foram expedidas e 507 projetos arquitetônicos foram analisados. Neste ano de 2023, a previsão é que esse número seja ainda maior. O sistema foi idealizado pelo governo do estado de Rondônia, buscando simplificar os processos produtivos de licenciamento sanitário. Essa parceria, junto com a CETIC e a GVISA, nesse desenvolvimento, vai trazer muitos ganhos para, não apenas para o estado. Bem como para os proprietários, já que conseguem cadastrar a solicitação com rapidez e praticidade, além de poder acompanhar no site a situação da licença. O superintendente conta os principais avanços. Ele ainda destaca que o tempo é otimizado. Aquele processo que demorava 30 dias para ser concedido, uma licença, em um clique aqui ele consegue tirar, por exemplo, uma dispensa ou um licençamento. Ele consegue submeter o projeto arquitetônico, fazer o upload, subir, para a equipe analisar. É importante esse avanço tecnológico, tanto na capacitação pessoal, também como no avanço tecnológico com a informatização. Porque essas duas vertentes aliadas, a gente consegue ter um resultado muito melhor. Porque é a prestação de serviço para a população. Então tem que ter sim a parte humanitária, mas também tem que ter sim a parte tecnológica. Os dois aliados, aí fica excelente o trabalho. E é claro, a melhoria do serviço prestado à população.